Fala galera ligada no nosso canal e tudo se confirmou, Carlos Sanches, hashtag o pato tá um, renovou na tarde de hoje, inclusive no horário que nós falamos ontem em vídeo gravado aqui no nosso canal. O detalhe é o seguinte galera, antes de dar as informações vamos se inscrever no canal, por favor se inscrevam no canal, eu tenho uma estagnada aí, eu quero sortear uma camisa autografada por todo o elenco, vice-campeão da América, assim que atingirmos 100 mil inscritos, 100,000, aí eu vou sortear uma nova camisa do Santos, autografada por todo o elenco, por os inscritos do nosso canal, e para que isso aconteça você tem que se inscrever, e se você quiser tornar-se membro, temos duas categorias, a Gol de Bicicleta e a Gol de Ouro, tá ok? Do you understand me? Yeah? Então vamos com as informações do alvinegro mais famoso do mundo. Ontem, às 21h10, com absoluta exclusividade, eu disse que o Sanches renovaria por dois anos, ao meio-dia desta segunda-feira, e tudo efetivamente se concretizou. Pouco depois desse horário, o Sanches disponibilizou em suas redes sociais as fotografias, a gente vai passar aí no nosso vídeo também, e logo em seguida, o jogador assinou o seu novo vínculo, a extensão de contrato por duas temporadas com o Alvinegro de Vila Bamiro. O Sanches tinha contrato até 22 de julho, eu disse ao longo dos últimos meses que as tratativas estavam um pouco emperradas, porque o jogador queria uma extensão por 24 meses, o que efetivamente aconteceu, e o Sanches só queria por 12 meses, em razão muito provavelmente da sua idade. Ele tem 36 primaveras, completa 37 no mês de dezembro, e está voltando de uma lesão, o que sempre fica aquela dúvida, qual a condição física que o jogador vai retornar. Mas o Sanches e o jogador que tem uma liderança absurda, positiva durante, e eu acho que vai ser muito importante para esse elenco, e o Sanches acabou firmando um novo vínculo. Segue as imagens e o que disse o Sanches após a renovação. Segura aí! Caraca, quanta saudade! O primeiro gol, Sérgio, lembra dele quando foi o primeiro gol? Sim, é inesquecível. O momento que se deu o pênalti, não estava justo o Gabigol para dar a batida, então confiei em mim, sabia que estava confiante que eu podia fazer, e, graças a Deus, se deu o primeiro gol de pênalti. E foi nesse aqui, não é? Foi esse mesmo aqui. Eu sempre lembro e penso que tem mais gol aqui, que de lá. E depois do pênalti também, depois do Fluminense com o joguero. Flamengo foi. Flamengo foi um aqui e outro lado. Fala, Nacion Santista. Aqui Carlos Sánchez, para avisar a vocês que é um contrato renovado. Muita saudade de iniciar esse gramado e dar alegria para vocês. Um abraço e estamos juntos. Muito bem. Está aí então as palavras do Carlos Sánchez, o uruguaio da vila, hashtag O Pato Taon, né? E falando aqui com os amigos alvinegros que estão prestigiando este vídeo no nosso canal. É isso aí, galera. Nesta terça tem Santos contra o Cianorte pela Copa do Brasil. A energia não transmite, então eu vou fazer a live pós-jogo logo assim que a bola parar de rolar, tá ok? Se inscreva no canal, hein? Não deixe de se inscrever no canal. Eu vou soltear uma camisa do Santos autografada por todo o elenco. E se você quiser tornar-se membro, seja bem-vindo. Nas categorias Gol de Bicicleta, que dá direito a emojis exclusivos e prioridade na pergunta das lives. E na Gol de Ouro, que você participa de um grupo de WhatsApp. With me. Hashtag Pronto Eu Falei. Ou hashtag O Pato Taon. Você escolhe. Valeu. E aí E aí E aí E aí E aí E aí